E ao programa de Rádio a Voz do Brasil, o ministro da Saúde falou sobre a incorporação ao SUS de um medicamento para tratar a atrofia muscular espinhal, a AME. A doença atinge mais de 1.500 pessoas no país que agora não vão precisar mais ir à justiça para conseguir o tratamento. Essa agenda das doenças raras tem sido uma prioridade no governo. Desde 2019, foram investidos mais de 3,5 bilhões de reais para atenção às doenças raras. Essa incorporação decorre de uma avaliação detalhada do conjunto de evidências científicas que há sobre o tratamento dessa doença com esse novo tipo de terapia. Inicialmente, houve uma recomendação de não incorporação ao SUS, mas, posteriormente, a indústria farmacêutica fez uma proposta para o que nós chamamos de acordo de acesso gerenciado. É uma incorporação vinculada ao compartilhamento de risco. Ou seja, o medicamento, na prática, tem que apresentar o resultado que a indústria farmacêutica promete.